Todos os preparativos para a fita do paleto, só precisamos de equipamento militar, então dá uma chegada no comboio assim que puder. Aí, voltei. Aê, Kazumi. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Lester bolou lá a parada do banco. É, e aí eu não sabia o que era mais importante e eu fiz uma escolha lá. Qual a escolha que você fez? Nossa, olha como deu lucro baixo, 920 dólares só. Então, eu não sabia o que era mais importante. Se era precisão, disparos ou seleção de arma. Aí eu fui... Seleção de arma. Puta que pariu. Porque dependendo da arma que você pegou, vai ser bem complicada de fazer a missão. Ah, quer fazer o negócio lá dos altruistas, pra ver se já dá pra fazer, já dá pra levar eles? Quer dizer, eu não sei, né? Se você levar eles pros altruistas, eles vão matar eles. Então, os altruistas estão ali, tentem fazer o negócio lá dos altruistas aqui, cara. Eu acho, eu acho que eu... Eu não sei se eu lembro... De ter feito isso da outra vez que eu joguei. É porque eu levei um tempo pra descobrir também, mas tem que ver no mapa, tipo... Ele aparece uma informação lá no mapa, assim, no meio do Monte Chilliard. Deixa eu ver aqui. É pertinho da casa do Trevor. Sim. Depois eu venho aqui. É que você vai levar ele pros altruistas, eles fazem sacrifício, etc. Daí qualquer... É que é o Trevor, né? O Trevor não tem tanto remorso, assim. Mas eu, como jogador, eu senti um remorso na hora de levar eles. Mas... Aí tinha o seguinte. Tinha um cara lá que era muito bom em seleção de arma. Mas ele não era bom no resto. Era o que cobrava mais caro. Aí tinha um outro que era um pouquinho menos pior em seleção de arma. Um pouquinho menos bom, melhor dizendo, né? E tinha o terceiro que era bom em tudo, menos em seleção de arma. Foi esse que eu peguei. É que, assim... Eu não sei se tem tanto impacto você selecionar um ou outro, assim, diretamente, tipo, a arma mesmo. Mas se tiver, é por causa que a arma nesse... Nesse... Nessa missão é muito importante. Você não tava aqui pra me orientar. É porque me ligaram aqui lá da... Na operadora da internet, oferecendo um plano pra mim. Aí eu peguei, eu fiquei um tempão tentando desviar o assunto. E aí eu peguei, eu peguei. A cerveja? Oh, desculpe, eu não tenho nenhum carboidinho. Ah, porra você. Então, onde você vai? Quando você saiu, você e seu garoto? Por que você importa? Eu não importa. Eu estou tentando conversar. Bem, eu estava fora, colocando algumas pessoas no meu lugar. Ah, você sabe, tem mais essa equipe que ele vai louco todo o tempo. Mãe todo mundo na sua vida. Só porque eu gosto da vida e você se sente desculpa sobre ela, não faz você mais um homem do que eu. E você sabe o que? De fundo, eu sei que você acredita na malha. A piscina de piscina, os fãs felizes. E você é um filósofista de piscina. Isso tem você muito longe. Oh, sim. Você conseguiu a equipe de equipe. Equipe? Você já foi. Man, 10 anos no céu, o cérebro está se caindo. Você diz palavras que não têm significado. O que é equipe, hein? Que eu só vou matar no dia. Então, no dia, no dia e no dia, eu estou fazendo yoga e meditação. No dia e no dia, no dia e no dia, no dia e no dia, no dia e no dia e no dia, né? Você me chamou de malha? Comparado com você, eu sou o mais velho que eu conheço. Sim, velho, velho, velho. Eu estou tão velho que eu deveria abrir um clínico mental. Ok, sim. Sim, velho, agora você vai parar de ser um fã? Eu não sei, mas eu vou tentar. Bom, isso eu gosto de ser honesto. Eu, ah, falei com o Franklin. Por que? Como você, ele ouve que seu amigo está tendo problemas, certo? E ele não tem problema vir para ajudar. Então você está assustando que nós ficamos baixos? Aqui, por chamar o L.S. e convidando um conhecimento conhecido para nós? Para vir aqui, o que? Para uma pequena visita? Isso é tão tão típico de você. Típico de você. Você nem nem perguntar sobre o problema. Você está bem, eu fiz isso. Desculpe. Não é muito bom. Eu estou deixando, certo? Você pode morrer. Espero que você esteja feliz. Ei, eu estou com você. Não. Sim, eu estou. Não. Nada mais para sair dessa fã? Você não vai. Tenha fã, rapaz. Eu estou indo. Tenha certeza que você não vai sair da fã. Rapaz, essa mulher, eu acho que ela só consegue ser feliz porque ela está muito no mundinho dela. Eu estou fazendo. Cara, às vezes ela está... Acho que é mais uma sensação de... Sei lá, aquele marketing de Madrado, que tratava ela. Talen. Às vezes foi uma livração, talvez. Ah, um livramento, né? Um livramento, uma livração. Olha... Tudo bem. De vez em quando escapa. Fala-se, cara. Por que eu não ouviu sobre ela? Desculpa! Desculpa! Caramba! Esses fãs raros não sabem que nós estão em eles agora. Nossa, essa missão é muito boa. Dá para você ver um easter egg nela. Mas tem que ser no momento exato. Eu vou te falar na hora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Eu tenho que fazer alguma coisa ou só seguir? Só seguir. Ah, tá. Nesse momento, só seguir. Eu ia tentar tirar. Ei, cara, eu e Chop on esses fãs raros. Não, só seguir. Ok, ok, os irmãos O'Neal estão vindo conosco. Eu acho que eles estavam a trazer um dos anti-tank-rockers para o seu Vespucci condo. Quando um dos seus raros disse que você estava vindo. Ok, então, se você estiver no W.H., isso significa que você estará vindo por Rato e Canyon, certo? Sra. Eu acho. Bom, eu e o MT vão levar o Copa de Copa e te encontrar lá. Copa de Copa? Sim, Michael, é uma taxa. Frank, você ainda está lá? Sim, eu estou apenas me arrumando para a rua. Nós estamos levando o Copa e vamos te levar. Desculpe com esses negócios roubando perigos na rua. Ei, filho, você pode, tipo, entrar nisso? Porque esses caras estão me arrumando muito. Nós estamos 5 minutos fora do Copa. Ok. Nossa, cara, ainda bem que hoje eu não tenho faculdade, hein? Por quê? Porque começou a chover aqui e eu ia ter que ir de a pé, porque é pertinho de casa, né? Aí, ó. Não é só com você que acontece. Eu acho que o motorista foi para o saco, hein? Eu também acho. Não, não foi lá. Ei, vamos gravar nisso, foda-se, hein? Não, não é só com você que acontece. Não é só com você. Não, não é só com você. Oh, cara! Trevor, mano. É isso aí, você tá lá? Tem um bairro na rua, mano. Esses mal았습니다es derrotados. Eles derrotaram. Eles derrotaram? Não, eles foram de novo. Eles foram rampados na rua, mano. Eu preciso de suporte de aerosol como o homem do nome do branco. Não se preocupe. É hora de ir. Estou chegando. Mano, você está em um negócio. É bem interessante o Strag. Esses meninos não gostam de mim e eles sabem que estamos no pé grande. Sim... A hora que ele apareceu ali que eu não vi. A hora que você pegar o Rift Ternic. Ah, eu vou ver ainda. Vai ver ainda. Ah, eu achei que eu já tinha passado. Não. Eu estava até com receio para poder dar um susto na hora que você fosse passando a mira. Ah, cadê? E a chassa ali na hora. Olha. Por que esses caras, os O'Neill, quer que você morre, de qualquer forma? Há um negócio. O contrato para acabar com todos os contrato. Seriosos e multinacionais. Eu estava tão perto. E eles roubam de mim. Ah, espera. Se eles roubam o seu negócio, por que eles quer que você morre? Ah, o que é com todas as perguntas? Posso apenas pegar minha parte por uma vez? É, eu estou indo para o passeio, não é? Sim. Mas eu senti que seu coração não está dentro. E eu estou feliz que meu coração não está dentro de uma panela na sua mesa. Sempre com os clipes. Você é tão depressivo. O segredo para você pilotar rápido é você... Você pode jogar com tudo para frente o Munch. Mas só que na hora que você estiver chegando em algum lugar que você tem que levantar, você não puxa tudo para trás, porque senão ele dá uma freada brusca. Assim, que nem você fez agora. Você empurra tudo, aí puxa de novo. Mas só que bem... bem de leve, não é? Você não puxa demais, porque senão ele vai começar a frear muito brusco. E aí... É nesse momento mesmo aí. Ó... Ativa a visão térmica. As suas signaturas de calor. Agora, aproxima... é bem para a esquerda, bem ao extremo mesmo. Qualquer um dos punks esperando ao lado dos galhos? É... Desaproxima. Tá no mais... Não, 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 não é muito. É... onde está o laranja? Ali, ali, ali. Não, não. Para trás. Onde você estava mirando. Aqui é o pé grande? Eu acho que é ele. Mas como é que dá para saber que aquilo ali é o pé grande, cara? Ou é... não... Tem como ver o pé... É porque você tem uma missão que você consegue ver ele de verdade mesmo. Eu acho que é uma de... de caça. Aí tem um aí. Mas é o pé grande mesmo. É... É... Tem que atirar daí. Atirar em quem? No... Nos caras. Nos caipiras. Senhor, não estou vendo ninguém, pô. Ali, ó. Tem um ali. Aí, ó. Tem um aí. E... Tá caindo na água. Não. Não, não, não. Não, não. Tem um aqui. É. Fala. Seja. Tinha o lugarör da terra. Não! Alguém está vindo! O que? F***! Eu! Ele está vindo! Não há nada a atingir! Ele está atrás da roca! É para você, homens! Você sabe o que ele se sente, certo? Você pode virar o Tchota! Corre no fundo! Eu tenho você de volta! É esse aqui, não é? Tem mais um que deve estar com RPG. Ainda não há nada a ver! Ele está fazendo muito perto! Não há nada a ver! Ele está passando muito perto! Ah não! Aquilo ali é o... Aquele ali é o... Ah é! O Franklin! Achei que ele veio... Ah, ali ó! Ah, ali ó! O Franklin! Achei que ele veio... Nós vamos... ...o que o seu... Entende? Clique em cima. Pegue ele, que cobre o assalto. Você não está conseguindo isso. O último cara está terminado, homens. Tudo bem! Estou lá. Nós vamos lá e pegar você. Estou lá. Ok, agora que os animais ricos com raquetes estão mortos, tem alguém que devemos nos preocupar de tentar te matar? Oh, claro. Sim, existem alguns bicicletas, os chineses, os Madrizo... Mas, tudo bem. Não actem como você é tão popular. Ainda bem! Você não sabe que o avião é meu, não é? Oh, sim. Você pode acreditá-lo, mas você não pode acreditá-lo para sair daquele caça de morte de metal. Então, como vocês estão fazendo? Bem, nós estamos vivos. Ei, bom trabalho lá embaixo. Eu sou o que diz obrigado. Ele me ajudou. Aí, ó. Agora a gente está do lado dela. Sim. É aquela ponte mesmo. Ei! Você vai nos dizer exatamente o que estávamos ajudando com? Eu sabia que você disse que esses caras estão fazendo isso. Acabou o mistério. Acabou o mistério. É que ela é muito alta, na verdade. E eu acho que é por conta também dos aeronaves, para não acabar tendo colisão, né? E aí Eu não vou ficar com o que eu vou ficar em volta. Eu vou ficar com o Ernie, o Earl, o Dale, o Daryl, o Dalton, o Donne e algumas pessoas. O que você está fazendo? Eu não estou falando de nada. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Pôs para o seu lado. O que você precisa? Vamos, Chop, vamos! Oh, sim! Vou tirar alguns crancolores do sangue para você. É isso que eu vou viver! Ei, Trev, nós vamos barcar isso aqui e voltar para a cidade. Vamos, Michael. Eu deixo seu assalto no caminho de volta. Chop, vá dentro. Veja você em Casafillips, Mike! Sim, obrigado pela avaliação. Bem menos pior que a desses três, cara. É verdade. Eu também tenho essa impressão. Ele tinha namorada. Ele tinha uns apartamentos. Tinha... Tinha uns negócios dele. Ele conseguiu tudo o que ele queria. No final, deu um problema lá, eu lembro. Mas ele teve as vinganças dele... Foi bem menos... Ative os objetivos de vida. Mas a respeito da namorada... É alguma coisa que tem nesse lugar aí... Nesse jogo... Que... Você pode ou não ter. É uma opção. Mas, tipo... Tem como você ter romance no GTA. Só que é escondido... Não é escondido. Nem todo mundo sabe. Acontece por meio desses eventos aleatórios. Eu só consegui com o Trevor, cara. Tem com o Franklin, tem com o Trevor... Com o Franklin eu não consegui, não. Com o Trevor eu consegui. Nem com o Michael. O Michael eu não... Não, acho que o Michael eu não tenho. Com o Trevor eu consegui uma maluca... Que não fala nada com nada. Ele falou que... Adorou ela. Que ela é completamente pirada. E ela mora sozinha num farol. É ela mesmo. Essa daí. Tem essa e tem um... Tem uma lá do... Do Franklin. Que ela também... Mora próxima... Ao farol. Acho que ele é próximo. É por essa área aí mesmo. É do Franklin eu não... Ó. É bem nessa estrada aí que você acabou de passar. Iiii. Iiii. Tá. Cuidado. Yo! Stop! Come on, cara! Vai te roubar. Vai não. Hehe. Fugiu da prisão. Mas é naquela estradinha ali de trás que você encontra o... O cara dos altruístas. Eu acho que ele tá ali até se bobear. Ou é de manhã. Ou é de manhã. De dia, no caso. Eu acho que eu lembro, cara. Se for o que eu tô pensando. Tem uma pedra. E o pessoal fica tudo lá. Em volta da pedra e... Eu lembro mais ou menos. Ou eu tô confundindo histórias. Ah, não. Não é. Ou eu tô confundindo histórias também. É outra. Talvez eu tô confundindo com o The Witcher. Ou com, sei lá, Assassin's Creed. Eles ficam em um lugar cercado. Ah, não. Então eu não tô lembrado não. Depois eu vou levar os altruístas lá. Uhum. Um casal. É, aquela coisa. Aí é opção tua, porque... Você ficou sabendo que aqui onde eu moro, aqui no meu estado, teve um casal de adolescentes. Eles deviam ter acho que 15 ou 16 anos. Uma coisa assim. E aí os dois... É... O cara ia ter que... Ele ia mudar. Ele ia morar na Europa. Uhum. E aí ele foi passar um último... Um último dia, né? Uma última tarde com a namorada deles e eles resolveram ir pra praia fumar maconha. Uhum. A menina ficou loucaça. E... Pegou uma gilete, uma faca, sei lá o que, e cortou ele inteiro. Caraca. Assim. Perfurou o estômago dele, cortou o rosto, fez um... Cara, ela fez... Ela fez o terror com ele. Caraca. Aí o que que o pessoal tá alegando? Das duas, uma. Ou ela fez isso porque ela não queria que ele fosse embora. E ela já tinha tendências violentas. E ele talvez estivesse num relacionamento abusivo. Ou ela ficou tão chapada de maconha que ela fez isso tudo sob efeito de entorpecente e não tem ideia do que ela fez. Ah, mas... Essas são as duas hipóteses que estavam sendo levantadas. Então ela... Então ela alega que não se lembra? Ela alega que lembra muito pouco. Ahn... E disse também que... Que parece que ele tava violento, mas... É... Todas as provas estão contra ela. É que... Que não tem nenhum sinal no corpo dela de agressão. Então... E os únicos sinais de agressão no corpo dela são o que ela mesma fez. Tentando agredir ele. Pra forjar. Não, não. Enquanto ela tentava agredir ele, ela se machucou. Caraca. Então, tipo... E ele não... E ele tá cheio de sinais de agressão no corpo, mas... Tá pior pra ela. No caso, sim, sabe? As provas, eu digo. Então... E ela foi... Ela foi sentenciada? Então... Ela é adolescente, né cara? E o que que acontece? Ah, é verdade. Adolescente. A gente... Eu só não me... Então, eu tô na dúvida se eles tinham 15, 16 ou... Se eles tinham 18. Eu tô na dúvida, pra te falar a verdade. E faz quanto tempo isso daí, mais ou menos? Eu tô tão morto! Vem, cara! Entra-me! Que isso? Eu já tinha... Eu já tinha ajudado esse cara uma vez. Eu já tinha ajudado esse cara uma vez. Se eu não... Eu... Eu tô ficando casado, cara! Por favor! Eu já tinha ajudado esse cara uma vez. Esse jogo tá repetindo as coisas, cara. Será que não salvou? Hum... Porque não era pra acontecer de novo. Cara, é a segunda vez que eu tô tendo essa... Esse evento. Caraca. Segunda vez. Mas não era pra acontecer de novo. Pois é, não sei. Ele vai pedir pra eu ir... Ele vai pedir pra eu ir pra casa dele. Aí ele vai trocar de roupa. A gente vai pegar o carro dele. Aí eu... Ele vai ligar pro padrinho dele, que foi o filho da puta que fez isso com ele. O padrinho vai perder a aliança. Tá vendo? Eu já sei tudo. Caraca. Agora tá um negócio. Teve um evento de uma menina que ela tava gritando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ela tava perto da igreja. Aí eu parei o carro e perguntei qual que é o problema. Ela falou assim, eu não quero me casar. Eu cometi um erro. Me leva embora daqui. Eu tava numa moto. Ela falou assim, eu não vou subir nessa moto. Arruma outro veículo. Aí eu subi correndo a ladeira. Aí peguei um carro que tava do lado da igrejinha lá em cima. No estacionamento da igrejinha. Quando eu desci, eu comecei a andar de carro com ela. Ela falou assim, já que você não vai andar com esse carro, então eu mesma vou embora daqui. Saiu do meu carro e comecei a andar. Ou seja, falhou o evento. É capaz de eu encontrar com ela de novo e ter outra oportunidade. Mas será que não tinha tempo? Eu acho que sim, mas eu perdi esse tempo porque eu tive que ir atrás de um carro porque ela não quis subir na moto. Ah. É. Mas que estranho, essa ideia de repetir o evento. Aí ó, esse cara é uma boa opção pra poder levar no cu. Como eu vou poder... Ok. Esse é o carro que eu estou chegando para a festa. Ah, você pode simplesmente pegar pessoas e levar pro culto? Pode. Você vai pegando pessoas e do nada você fala, vou levar ele pro culto? Isso, é... A pessoa começa... Durante o caminho ela começa a dar uma desconfiada também. E aí, chegando lá ela começa a chorar porque... Olha aí o carro do sogro dele. Mas espera aí, eu pego pessoas aleatórias de eventos ou eu posso pegar um pedestre normal andando e forçar ele a entrar? Não. Só de eventos, são pessoas que aparecem por acaso. Pessoas de evento que se eu quiser não fazer o evento e simplesmente levar ela pro culto eu posso? Isso. Só que é aí que tá. Fazendo o evento às vezes você pode ganhar alguma coisa, entendeu? Agora no culto você recebe uns 5, meu, se eu não estou enganado por pessoa. No máximo que você vai conseguir levar são 5 pessoas e vai ativar um evento. Que daí você vai ter acesso a todo o seu dinheiro que você gasto, quer dizer, que você pode receber lá. Você rouba o dinheiro dos caras. Eu falei errado ali, mas é porque você rouba o dinheiro dos caras também. Tem várias maletas espalhadas pelo acampamento. Ah, daí se eu ficar entregando pessoas pra eles vai chegar uma hora que eu vou poder pegar todas as malas do acampamento, é isso? Isso, por conta de um acontecimento que eu não vou falar que eu não quero dar spoiler. Entendi. E é muito dinheiro? Pelo que eu me lembre, é. É bastante dinheiro que vem em cada maleta. É, é aquela coisa, se você for colocar no YouTube nem vai ter como. Porque eles são conhecidos por andar pelado pelo acampamento. E é literalmente, não é de cueca, é literalmente. A cara, honestamente, eu tenho muita curiosidade de ver isso, mas eu tenho muita curiosidade também de fazer os eventos do jeito que eles são. Não, mas caso você queira ver, assim, o acampamento, como é que é certo. A não ser que eu pegue pessoas que tipo, ah, foi assaltada e tal. Ah, não, mas não dá, essas pessoas não é tão bom. Não tem como. É que geralmente você vai julgar, por exemplo, tem um cara, tem um evento de um cara que tá brigando com a esposa. Esse daí é bem idiota o motivo pelo qual ele tá tratando a esposa mal. Ah, entendi. Você julga o problema da pessoa, se fala, esse aqui merece viver, esse aqui merece ser comida de canibal, entendi. Exato. A opção tua. Tipo esse cara, eu não prestei muita atenção no problema dele, mas... É, ele foi trollado pelo padrinho dele, que parece que é um filho da puta, e mais algumas pessoas. Pois é. Quer dizer, na verdade, ele também não é muito flow que se enxerga, porque ele tava... Antes de casar, ele tava numa festa com umas strippers, anãs, e parece que ele também fez o ofilia. É meio doida a história desse cara aí. Ah, esse é o tipo de pessoa que você geralmente julga e fala, putz, eu acho que eu vou levar ele. Mas se você não... não quiser perder esses eventos, você pode... Ah, eu lembrei o que aconteceu. Eu lembrei o que aconteceu. Agora que eu lembrei o que aconteceu. Por que que eu tô fazendo esse evento de novo? Acabei de lembrar. O que? Nessa parte aqui, ó, que eu tinha que estacionar ali pra pegar o padrinho burro dele, eu atropelei sem querer um motoqueiro. E aí, na verdade eu não atropelei, eu encostei no motoqueiro. Aí ele puxou a arma e começou a atirar no meu carro. Aí eu peguei e tirei... Aí o cara, esse cara, esse noivo, falou assim, rapaz, você tá atropelando as pessoas. Aí eu puxei a arma pra atirar de volta no motoqueiro. E nessa a polícia toda chegou. E aí eu tive que fugir. Eu tive que fugir da polícia. Depois que eu fugir da polícia que eu voltei pra ir, o cara tinha sumido, esse noivo tinha sumido. Então... Olha lá. Mano, você não lembra? O que? Não se preocupe, é tudo no filme. Você foi totalmente estrangulado, engraçado. Então, espere, para o lado escuro, mano. O medo teve você, cara. E esse foi o ponto que você pensou que era uma boa ideia de me levar para a terra. E me ligar por mim. Eu não estou totalmente seguro de como tudo isso apareceu, para ser honesto. Eu estava trepando bolas depois que você machucou aquele pequeno estripeiro. Ok. Eu não quero ouvir nada. Vamos entrar na igreja. É, nessa eu poderia levar dois. É verdade. Mas qualquer coisa, se você quiser visitar o culto sem perder os eventos, o final deles, você consegue. Só que não pode entrar. Porque se você entrar, eles vão te dar bala. Oh, Deus. Ela parece pôr. Bem, eu estou muito desculpa. Mano, mantém o carro, esse marido está apenas acontecendo com você. Monty Cricket, você finalmente decidiu fugir. Ih. Mesmo que estamos se casados, eu nunca esquecerá. Bem, eu estou desculpando. Bem, eu estou desculpa. Eu não vou desculpa. Impulso! Já ganhei um carro. Ah, você ficou com um carro? É, o cara falou, pode ficar com o carro, esse casamento não aconteceria se não fosse por você. Caraca. Agora é o seguinte, agora eu vou ter que... Eu não sabia que dá pra pegar esse carro. Agora eu vou ter, cara, eu vou ter que comprar... Eu vou ter que comprar uma garagem pra guardar esse carro. É. Porque esse carro vale a pena. Agora onde é que tem uma garagem? Tem uma garagem lá embaixo. Aqui, né? Não, essa aí não. Essa aí não é a garagem. Desce, desce, desce. Aqui. É, tem essa daí, mas tem uma outra também que você... Ah, não, aquela outra que você já tem. Aquela outra que você já tem já tá cheia, né? É, mas é do Travis. Do Trevor. Tem problema, eu posso usar a garagem de outra pessoa pra guardar minhas coisas? Não, 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 não pode, não pode. Agora que eu lembrei que tá com o Trevor. Aí me ferrou, cara, e agora? Não, é comprando a garagem. Mas só tem mais uma garagem pra comprar. Eu ia comprar com o Michael. Ou com o Trevor. Uma pra cada, uma pra cada. Ah, uma pra cada? Isso, uma pra cada. A do Trevor fica ali pra cima. Ah, então do Michael quando eu abrir vai ter uma pra ele comprar também. Isso. Ah, então eu vou comprar essa aqui pra ele. Pro, pro, pro coisa. Do Michael fica na área mais rica ali. E no online, quantas garagens você pode comprar? No online, você pode comprar, se eu não me engano, limite de propriedade. Não, cara, não lembro. Acho que nem tem limite de propriedade. Pô, que legal, cara, isso é bom. Porque se tiver, é muito grande o limite, mas só que... Eu acho que eu já tava na minha terceira ou quarta garagem que eu comprei, alguma coisa assim. Ah, que legal. Mas só que também é aí que tá. Se você pegar um apartamento ali na base de 200, 300 mil, que não é muito difícil de conseguir, você já consegue pegar um... uma garagem assim de... com 10 carros no teu apartamento. No caso, cada apartamento tem uma vaga... tem vaga de 10 carros. Que? Sim, e é bonita ainda a garagem. Consegue organizar. A CD Project tem muita coisa pra fazer no Cyberpunk, hein? Bastante. Eu tenho um monte na minha... no meu save que eu fechei o jogo com o Nomad. Eu tenho muito veículo. Inclusive, três deles... Um foi... Dois eu ganhei por investigação. Dois, hein? Eu ganhei por investigação. Um deles foi presente do Jack. Não, dois foram presente. Teve um que os Nomads me deram de presente. Teve dois de presente. Dois que eu encontrei. Tive uma moto dos Aldecaldos, né? Aldecaldos. Duas motos de presente e dois veículos que eu encontrei. Uma moto que eu encontrei fazendo um trabalho de detetive bem difícil. Em, acho que, cinco partes. E aquele veículo que fica escondido dentro do túnel. Aquela moto que tem neon? Bonito pra caramba. Nossa, aquela moto é muito bonita. Eu postei o passo a passo lá no canal, inclusive. De como é que você pega aquela moto. Eu assisti, na verdade, só consegui aquela moto por causa do teu tutorial. Porque eu não sabia que dava pra pegar aquela moto. É. Pra mim, que só dava pra usar aquelas motos por eventos no mundo. Nossa, aquela moto é massa. Sim, é muito bonita. E teve aquele carro preto iradíssimo que você pega. Ah, aquele lá é massa? Eu sei que tem mais. Eu sei que existem mais. Sim, mano. Mas eu só encontrei esses. Tem mais? Tem muito mais. Eu não me lembro de pegar do teu carro grátis. Tem muito mais. Tem muita coisa pra encontrar ainda. Caraca, eu não lembrava disso daí. Quer dizer, eu nem sabia, né? Mas no... Não, cara. No GTA, não é só... Quer dizer, o teu escritório que você pode comprar um escritório, né? Caramba! Você pode comprar um escritório. Daí, dependendo de qual você compre, ele é... Tipo... Tem um lá do Maze Bank, né? Que é aquele prédio enorme, redondo, lá do meio, assim, da cidade. Lá de Lidas, no Santos. Ele fica na... Ele fica praticamente na cobertura. Nossa, cara. É muito bonito lá. Tem até dormitório dentro dele. Você consegue pegar lanche de graça lá com a... Com a sua assistente. Porque você pode escolher. Se você quer uma assistente mulher ou se você quer... Na verdade, secretária, né? Se você quer uma secretária mulher ou um secretário homem. E por aí vai. Você consegue customizar um monte de coisa. Caraca, Kazumi. Pode... Pode parar de me contar que... Primeiro que eu já tô convencido, já. E segundo que eu quero ter umas surpresas ainda. Não, mas o que eu ia falar, na verdade, é por causa que... Esse escritório em específico, você consegue ter uma garagem absurda. Aquela... É de andares, assim. O carro mesmo, você entra aqui. Ih, ó. Eu fui exilar da cidade. Eu entrei aqui. Ah... É o Trevor, né? Não, mas eu vou comprar a garagem mesmo assim. Não, mas eu vou comprar a garagem mesmo assim. Não, mas eu vou comprar a garagem mesmo assim. Não, não encontre-me, Mark. Eu estou apenas aqui para matar alguns de vocês. Não dá. Me esquece! O ruim é que esse carro, ele derrapa bastante. Demais, cara. Como esse carro derrapa, meu? Meu Deus do céu. Ele é pesado. Muito pesado. Mas então, é uma garagem absurda. E você tem até a oficina dentro daquele... No teu escritório, já inclusa. Quer dizer, inclusa não. Você tem que comprar a oficina. Pô, eu paro de me contar as coisas, acaso. E eu acho que esse escritório... Você já tem a opção dele de pegar de graça, por conta da Epic. Mas... Aí fica na tua escolha, né? Você acha que não vale a pena pegar nada de graça, né? Não, vale a pena. Claro que vale, mas só que... Se você quiser... Jogar o jogo... E ir conquistando as coisas, acho que daí não vale. Mas se você não se importar em... Ué? Ah, não liberou a opção que você tá em combate, né? Será que é isso? Deve ser. Não, não liberou a opção que você tá em combate, né? Nossa, e olha o tanto que vem vindo. E o pior é que agora eu tô com estrelinha de polícia. Pois é. Eu não sabia que não dava pra comprar... Eu acho que não vai dar. Tenta agora. Tenta agora. Ah, não. Tá com polícia, né? Tem que... Tenta fugir. Será que eles vão me ver aqui? Aí, ó. Tá escondido. Eles não te viram no carro. Não, quer dizer. Sai daí. Tem que sair. Pode dirigir. Você tá com um ícone preto ali no mapa. Eles não te veem. Só se chamar atenção. Que nem esses caras aí eles vão te amar. Porque eles já sabem que você tá aí. Se você duvidar, eles vão entrar em combate com a polícia. E aí, saí. Agora tenta lá comprar. A polícia tá atirando neles. Não, não posso. Eu tô exilado. Hum. Então corre, porque... Ih, atiraram no motor do carro. Ele vai começar a dar problema. Não, eu tô quase morrendo. Olha o meu HP. Se não tomar dano, ele vai recuperando. Eu tenho que marcar pra sair dessa cidade. Que eu não sei sair assim... Nossa, minha mão tá suando. Como é que eu saio daqui? Acho que se eu vier pra cá, eu consigo sair. Eu vou sair por aqui. É. Vou marcar aqui. Ou eu sigo reto. O que que é mais rápido? Não, eu vou por aqui mesmo. Ah, ele pede pra você dar a volta no quarteirão. Vamos lá, mova! Que loucura! Que loucura! Eu vou acabar perdendo esse carro aqui Porque naquela pocilga do Trevor Não cabe dois carros, né? Eu acho que não Só se colocar mais pra frente Aquele outro carro que você colocou lá É, mas aquele carro que tá lá Ele é único Esse carro aqui, ele não é único É Esse é um carro legal que eu queria aguardar, mas Acho que chegou alguém